A escola tem que ser não linear, conectada a multitask e exponencialmente imprevisível. E que não é só fazer uma prova depois e ver se o aluno aprendeu exatamente aquilo que a gente queria. Como é que eu me coloco no lugar de alguém que está aprendendo alguma coisa pela primeira vez? Talvez a empatia seja o software que se todo mundo usasse a gente não teria nenhum problema no mundo. Não teria problema de comunicação, não teria problema de educação, não teria problema de guerra. Abordar o conteúdo sim, promover a reflexão sobre vida, sobre relações. Eu costumo dizer que a gente não vive uma era de mudança, a gente vive uma mudança de era. Então assim, a gente não precisa gostar do que está acontecendo, mas para mudar a gente tem que entender o que está acontecendo. Em geral a gente ensina os alunos a fazerem as coisas corretamente, mas a gente não ensina eles a questionarem se eles estão fazendo a coisa certa. Acabou isso aí, o professor mandar na relação, ele comanda, ele manda junto. Porque se a gente fizer uma sala de aula cheia de tablet, um dia eu mando e todo mundo obedece, ela não mudou nada. A autoridade não é mais instituída, constituída, a autoridade hoje é conquistada. O professor tem que deixar de ser o professor e virar um participante. Ser professor no século XXI significa não ensinar um algoritmo, algoritmos para os alunos, mas fazer com que eles aprendam a desenvolver os próprios algoritmos. Significa ser mediador entre a aprendizagem entre o aluno e o conhecimento. Ser inquieto, quebrar paradigmas. Lembrar de aprender com todos, respeitar a todos. Usar as ferramentas que a gente tem, não é? Para cada vez criar nele mais a vontade de querer ser mais e mais. Desaprender para aprender lá na frente, no conjunto, todo mundo junto para construir uma sociedade onde o professor somos todos nós. É não saber tudo, não saber como a gente vai fazer tudo. Se abrir para construir e se abrir para errar também. Se vocês têm alguma coceira interna, alguma inquietação que está tentando dizer para vocês que precisa fazer alguma coisa diferente, façam.